Olha, Rabos, parece que tem um especial stage! Verdade, Sônico, só que a gente não pode ficar com rindos para ir no especial stage! Vai lá, Sônico, voa pra gente ir no especial stage! Olha, Rabos, um especial stage! Rabos, agora a gente tem que pegar as bolas espinhosas pra pegar a bosta do caos! Isso foi muito trabalhoso, Rabos! Ae, conseguimos a bosta do caos! Ironia, yeeeey!